Solve, solve. Hoje eu segui desbravando aqui a Cracolândia um pouquinho. Daí eu cheguei nesse prédio bacana com um moço lá dentro pra lutar. Olha, pensa num cara que gostava de discursar. Mas o bicho era perigoso, a primeira coisa que ele fez quando a gente começou a lutar foi colocar uma maldição pro meu PC travar, olha só que bacana. Felizmente pra mim, meu boneco tá bem upado e eu tô com um monte de arma forte pra caramba, então fui bem tranquilo. Infelizmente pra mim, meu PC não atende os requisitos mínimos pra rodar esse jogo, por incrível que pareça. Então passei perrengue no próximo chefe que eu vou lutar agora, viu? E agora tamo aqui no caminho pro Godofredo. Vamos lá que o game tá quase acabando já. Vou ativar isso aqui a troco de nada, por que não? O ideal teria sido eu ter entrado já com o buff, eu acho, né? Matei os caras no outro dia, hoje eu vou matar o Mufasa. Nossa, que machado grande. Elden Ring tá perto, né moço? O Greenpeace também tá perto, eles vão te processar já já. Gosto muito de você, Leãozinho. Godofredo, primeiro prefeito dessa jossa. Chama aqui o menino. Ui, tá. Bom, o menino extraiu ele. O suficiente pra eu poder me buffar aqui. Tomar um negócio desse. E agora eu vou acabar com a vida dele. Será que pega? É. Eu dei um pequeno mole, porque... Oi, caramba. Ai, nossa, eu achei que eu tava fora do range. Bora, que eu quero acertar esse. Eu vou usar esse aqui. Não vou, não. Péssima ideia. Rapaz, eu pensei, eu vou fazer um negócio super top. Vai ser, eu vou parecer tipo um ninja. Eu vou pular na hora com a minha cinza de guerra. E o bagulho que ele pisar não vai me acertar. Só que aí ele pisou e demorou pra estourar o negócio. Aí acabou com tudo. Rapaz, que poder. Ele é poderoso esse moço, hein. Sabe o que é poderoso também? Minha falta de frame. Minha falta de frame tá muito poderosa. É. Tá bom, o menino já fez ele cair pra segunda fase. Gosto muito de você, Leãozinho. Mentira! O frame rate aqui está um pouco lamentável. Mais do que eu gostaria que tivesse pra estar lutando com um bicho forte desse nesse jogo, viu? O moço não gosta muito do Leãozinho, né? Ele acabou com o Leãozinho. Agora eu luto com o horror, Leãozinho. Guerreiro! Guerreiro! Nossa senhora! Oi, caramba! Acho que eu não entendi ainda como é que funciona. Nossa, pegou. Ainda não entendi como é que funciona esse golpe. Nossa, que frame horrível, velho. Nossa, que frame ruim, cara. Meu Deus do céu, mano. Que Brasil, que destreza. Por que que essa luta tinha que ser em cima da... Da... Da estrada do lag? Não achei muito justo isso aí, hein? Eu não achei muito justo isso aí. O golpe foi embaixo, pegou em cima, né? Ó. Vai, vaca negra. Ataca ele. Obrigado. Agora vai cair para a segunda, não é possível. Não é possível. Não é possível. Caramba, como demorou para cair para a segunda, viu? Pegou. Puta merda. Tomei. Tomei suplex. Eu vou fazer o dragão uma vez e depois eu vou largar a mão. Agora dá para dar um como inteiro. Estava bom de você ter caído para a segunda fase, né? Aê. Nossa, na hora que eu ia dar o ataque. Tá, eu tenho que... Eu rolei e não saiu. Jesus. Ai, quanto sangue que vai tomar. Quanto sangue que tira isso. Mira nele, droga. Ai. Uh, não tenho tempo disso. Não me chuta, não. Que é isso? O cara me chutou. Nossa senhora. Eu simplesmente não tenho tempo de reagir. Ah, eu rolei e não... Cara, agora eu simplesmente rolei e não saiu. Fudeu. Não sei qual que é o time disso até agora. Ah. Eu acertei o time, só que eu acho que eu não posso estar indo para trás na hora que eu desvio. Ah tá, isso pega. Isso pega, isso pega. Eu tô no ar. Eu estou no ar e isso pega. Eu desviei. Eu desviei, eu desviei pra caralho. Rolei. 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 Ai, não assarei. Se eu quero a espada. Achei que era esse da espada. Rola. Cara, o que que eu faço? Ele me deu uma porrada. E aí eu fiquei imóvel pra sempre. Meu Deus. No meio da animação do tomando bagulho. Agora. Agora entrei em pânico pra caralho. Morreu. Maldito. Vá ficar de quatro na casa da sua mãe, rapaz. Batendo no chão aí. Sai. Esse aí foi o seu Hululu. Hululu. Now I fight just... Hululu. E meu... Nossa, meu amigo foi embora de uma maneira sinistra. Fez até um barulhão. Foi um pouco difícil porque essa área aqui tá com um frame cagado quando o bicho tá atacando. O meu PC não aguenta esse jogo. Obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixa um like aí. Tchau.